O Ministério Crouch tem a proposta de ensinar as pessoas a administrar o seu dinheiro aquilo que a maioria das pessoas não fazem. Então, a gente pega princípios bíblicos para poder colocar para as pessoas, para praticarem aqueles princípios que já existem na Bíblia há tanto tempo, principalmente para os cristãos que conhecem, se ele pautar a vida dele financeira pelos princípios, com certeza ele vai estar no azul, não só no dezembro, mas de janeiro até dezembro. E como é que a pessoa faz para poder fazer um curso desse? O que ele precisa fazer? É só ligar para a central das redes da Igreja Batista de Lagoinha, melhor, a central das inscrições, e nós temos dois... Sabe o telefone? Não, o telefone da Igreja Batista de Lagoinha. Você sabe de côno? Não, não sei de côno. Eu vou pedir a produção para procurar para a gente colocar ali. Eu acho que é 429-9500, o telefone geral. 429-3429-41500, é. Mas o curso é dado em 12 semanas, são 12 encontros, uma vez por semana. E tem dois, nós damos um curso no primeiro semestre e um curso no segundo semestre. As turmas são com 10 alunos, pode ser casal, pode ser solteiro, mas sempre em número de 10. Tem alguma idade? Não, não existe anuidade, não existe nenhum curso. Não, não, desculpe. Idade. Ah, não, a idade também não tem nenhuma... Desde que não seja... Mais cedo ensinar, melhor. Não, mas assim, nós temos os cursos nas faixas, né? Tem o curso para crianças até 7 anos, tem o de 7 até 12, e tem o curso TIM, que é adolescente, e tem o curso para os adultos, que é o que a gente facilita aí durante os dois semestres. É interessante porque se ensina, a gente tem que começar a ensinar a criança em todos os contextos, desde pequeno, né? Exatamente. O ensinar passa pelo financeiro, passa pelo emocional, passa pelo espiritual, passa por valores, passa por cultura, passa por ética. E esse ensinar, a gente tem que procurar ensinar a criança desde pequena, né? Inclusive a questão financeira, né? Essa faixa de detalhe é muito interessante porque a criança, às vezes, ela não sabe a dimensão que o dinheiro tem dentro da família. Incluir isso na criança é muito bom. E a questão financeira interfere em todas as outras áreas da nossa vida. Se a pessoa estiver endividada, ela não tem alegria para fazer nada. Sempre tristinho, porque vai receber o pagamento, você tem que entregar tudo para os credores. Ou então tem que correr dos credores, né? É verdade. Você sabe, curiosamente, eu vi um documentário uma vez e fizeram um teste com várias crianças, um banho de cada vez. Então eu colocava a menina em uma sala, vi uma pessoa, colocava para ela ali um bombom. Falava o bombom e falava assim, ó, você pode comer, não tem problema nenhum. Mas se você me esperar voltar, eu te dou mais um, você vai poder comer dois. E o cara saía da sala. Uma criança olhava para aquilo, pegava, mexia, deixava pensando, eu vou ganhar outro. Outras pegavam, olhavam, viam que ninguém estava vindo e comiam. Ô Carla, eu conheço pessoas que ficam ansiosas quando não têm dinheiro. E continuam ansiosas quando o dinheiro chega. Na hora que ela está em débito, ela fica doida. Na hora que de repente que ela vende alguma coisa, tem um dinheiro para aplicar, vai fazer uma poupança, vou comprar um carro, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Ela é ansiosa tanto quanto não tem quanto tem. Então o problema é o dinheiro. É a ansiedade. A ansiedade é algo que todo ser humano tem, né? Algo que todos nós temos. A gente nunca deve esquecer que medo, insegurança, raiva, ira, ansiedade, todo ser humano tem. Isso faz parte da nossa estrutura psíquica. Porque se eu não tenho um pouco de ansiedade em vir para um programa para falar sobre alguma... É, eu tenho que realmente ter alguma coisa que motiva. Essa ansiedade num nível equilibrado, ela é saudável. A ansiedade, inclusive, quando ela está dentro do nosso controle, ela é muito boa. Agora, se ela está me extrapolando, tem alguma coisa que está vinculada a algo que a gente não sabe o quê, que pode ser identidade, pode ser uma distorção, inclusive, de sua relação com o outro, pode ser questão de personalidade, pode ser o seu vínculo com as pessoas que estão ao seu lado. Então a própria ansiedade individual, ela tem que ser vista como sendo algo que ela está excessiva, ela tem que ser tratada. Inclusive, é algo neurobiológico. Por quê? Até mesmo o nosso cérebro, ele produz ansiolítico naturalmente. Se, inclusive, o sujeito não consegue, se ele está num estado depressivo, ou se ele está com um nível de ansiedade generalizada, que a gente chama, um antidepressivo nessa hora é necessário. Por quê? Ele vem para repor aquilo que o cérebro não está produzindo. Para deixar ele mais estável, ele mais calmo. Exatamente. Eu vou aproveitar aqui, temos a nossa primeira participação com o Lucas Gomes, aqui de Belo Horizonte. Eu consigo limitar gastos? Como conter a minha impulsividade? Existe tratamento? Consegue limitar. Tudo que nós temos na nossa vida, nós conseguimos limitar. Nós temos a primeira coisa que nós temos que ser donos de nós mesmos. Nada do lado de fora pode ser a maior do que nós. Então, se existe alguma coisa que está me atraindo, eu tenho que beber água o tempo todo, porque senão eu me sinto ansioso, eu vou ficar nervosa. Por que que essa água tem que ser um balizador de equilíbrio em mim? É eu que tenho que dominar isso do lado de fora e saber o que está me desregulando. Tem algo me desregulando. E isso é a causa das maiores doenças psíquicas. Se uma pessoa, por exemplo, ela faz uso abusivo de drogas, de álcool, do dinheiro, do poder, qualquer abuso, até mesmo da ginástica, até a ginástica excessiva é um uso abusivo que as pessoas fazem, tem alguma distorção. Eu estou tentando encontrar do lado de fora alguma coisa para me equilibrar do lado de dentro. E a compulsividade, ela não tem limite, né? Não tem. Ele acha que, não, eu vou fazer só dessa vez, eu consigo resolver o problema. Pode ficar aliviado um tempo, mas volta a ter aquele mesmo desejo. Fernando, isso é tão sério. Tem gente que, inclusive, fala, eu não vou conseguir ficar calmo se eu não comer um chocolate. Você tem que conseguir, realmente, ser superior ao chocolate. Se o chocolate é o seu balizador de equilíbrio, tem alguma coisa errada, tem uma relação distorcida. Você comentou o fato de, talvez, a pessoa ter que tomar um ansiolítico. O que a pessoa deveria fazer se ela sente que ela é compulsiva demais? Procurar um tratamento? Psiquiátrico. Inclusive, as pessoas acham que médico e psiquiátrico é só para doido. E eu sempre falo, psiquiátrico é para não deixar você ficar doido. Porque, da mesma forma que a gente tem que tomar um remédio para o coração, que a gente tem que tomar um remédio para o fígado, um remédio para dor de cabeça, e o médico é que tem que nos diagnosticar, que a maioria das pessoas, inclusive, tem de médico e de louco, todos temos um pouco, né? As pessoas, não, eu mesmo vou tomar por mim mesmo, eu mesmo vou prescrever o meu remédio. Não é isso. É um psiquiatra que tem que receitar. Por quê? Existem efeitos colaterais. Então, o psiquiátrico, ele vai ver, olha, esse remédio para você não vai dar legal, porque você não está dormindo à noite. Então, esse vínculo tem que ser acompanhado. E também o psicólogo, porque é ele que vai na causa do problema. O psiquiatra, ele vai diagnosticar o sintoma. Isso aí, Lucas. Eu espero que tenha conseguido responder a sua dúvida. Bom, a Amanda, aqui de contagem, pergunta, como eu faço para conter gastos? Tirar coisas que eu preciso das que eu não preciso? Pois tenho uma dívida e quero tentar pagar. Nós conversamos até sobre isso, Herácio. Exatamente. A primeira coisa que as pessoas têm que ver é o seguinte. Dívida. Toda vez que você faz uma dívida, seu salário diminui. Então, esse é o alerta. Toda vez que você compra o financiado, vai sobrar menos no próximo mês. Então, esse é o primeiro planejamento que as pessoas têm que fazer. Depois, dentro de um orçamento mensal, você tem os gastos que são necessários e os gastos que são desejados. Muitas vezes as pessoas se balizam no supérfluo. Eu acho que não existe supérfluo. Existe necessidade e desejo e existe o que eu tenho dinheiro para comprar e o que eu não tenho. Não adianta você querer um desejo. Por exemplo, eu terminei o meu mestrado agora e eu estudei qualidade de vida e endividamento. Muitas vezes, para você ter uma qualidade de vida melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um celular melhor, um smartphone, como foi mostrado na reportagem. Ela financia um smartphone, mas não tem dinheiro para colocar crédito no smartphone. É verdade. Fica dando toquinho. Então, tem alguma coisa errada aí. Você tem dinheiro para comprar um smartphone de mil, dois mil reais, mas não tem como pagar uma conta. Nesse caso aqui que a pessoa tem uma dívida e ela gostaria de começar a evitar o pagamento, chega um ponto de talvez ela olhar dentro de casa o que ela precisa vender. Falando, eu vou vender esse carro, vou trocar de carro, eu quero quitar essa dívida. Porque os juros hoje são terríveis. A primeira coisa é fazer um diagnóstico da situação. Muitas pessoas falam assim, eu estou devendo, mas não quero nem ver quanto eu estou devendo. Quem não quer nem ver, não vai pagar nunca. Então, a primeira coisa é colocar no papel as condições. Ah, eu tenho uma dívida aqui, eu tenho um cartão de crédito, cheque... Por exemplo, o cheque especial. Chama cheque especial. É para usar em uma ocasião? Especial. Especial. Tem gente que usa todo mês, está errado. Vira o salário, incorporou o salário. Vira um cupim que come o orçamento da pessoa todo mês. Hoje, essa semana, eu atendi uma pessoa que está pagando todo mês 500 reais a mais de um ano. E só de juros? Só de juros do cheque especial de 5 mil reais dela que ela tem. E não sai. E também não estoura. Então, ela controla. Então, eu falei com ela, se você não tiver, se você conseguir pegar um 10 terceiro, acabar com ele, ou até pegar um empréstimo e acabar com ele, você paga a prestação, mas você tem que ter a disciplina de não entrar nele de novo. E as pessoas, não, eu não consigo viver sem cheque especial. Consegue. Consegue. É perfeitamente possível. Você tem que acabar com ele. Mesma coisa, pagar o cartão de crédito todo no vencimento. O cartão de crédito é uma excelente ferramenta de consumo, mas é a principal forma de endividamento das pessoas hoje. Então, tem que saber. Quanto mais parcelas você faz, é errado. Por quê? Porque soma muito, parcelinha, 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 é igual uma faturona e fica difícil de pagar. Então, as pessoas têm que ver a sua realidade para depois tomar alguma medida. Antes de vender alguma coisa, Fernanda, ela pode, por exemplo, trocar uma dívida, pode diminuir algum gasto, que eu falo que é desejo no orçamento dela. A maioria do erro das pessoas hoje é aquilo que é desejo transformar aquilo em necessidade.